Que é o que as esquerdas, elas sempre, e eu tô lendo um livro muito bom do Thomas Sowell, do Thomas Sowell, que é um cara da, tá vivo ainda, velhinho, é um cara da escola de Chicago, fato se falasse da economia, né? E aí ele coloca como a esquerda, ela quer excluir completamente a responsabilidade individual. Ela quer sempre culpar alguém ou algo, né? Então, por que que os países de terceiro mundo, por exemplo, são pobres? Porque eles foram explorados pelos países desenvolvidos. Por que que os países desenvolvidos são desenvolvidos? Porque eles exploraram os países pobres. Tá, e os países que, sei lá, e o Brasil e a Coreia do Sul, que já foram, já tiveram o mesmo índice de pobreza? E agora a Coreia do Sul é... O que que explica agora a Coreia do Sul, se é a Coreia do Sul e o Brasil, se é o Brasil? E os países que nunca tiveram contato com nações desenvolvidas e são subdesenvolvidos da mesma maneira? Então, eles sempre querem um inimigo externo, uma causa externa. É sempre um... Alguém que é culpado é aquela mentalidade que o George Orwell fala em 1984, né? Sempre tem o Goldstein, que é o inimigo. Por que que isso tá acontecendo de ruim? Durante muito tempo, né? O Lula falava que eu peguei uma herança maldita do FHC. Puta que pariu, o cara pegou o plano real, lei de responsabilidade fiscal, pegou o setor de telefonia bombando, pegou boom de commodities, pegou tripé macroeconômico. Meu Deus, que herança maldita é essa? Ele pegou um país que tinha inflação de... Sei lá, o cara ia com a maquininha lá trocar o preço todo dia e saiu de um país que tinha confisco de poupança de pobre e herdou um país com uma moeda, com um dólar um a um com real e se chamava de herança maldita. Imagina o que o Lula não vai fazer se ele pegar agora a herança do governo Bolsonaro. Olha, ele vai falar... Aí, meu Deus, qualquer coisa que acontecer, qualquer coisa que acontecer, ele vai falar Ah, foi culpa do governo Bolsonaro, a herança do governo Bolsonaro. Verdade. Nesse sentido, você falando assim, eu tenho... Me dá mais medo do Lula ganhar do que do Bolsonaro. Não que eu vá votar em um dos dois. Eu tenho medo, muito medo de... Cara, eu... Eu não tô num bom momento. Eu não tô num bom momento porque eu não sei se tem espaço pra... Bom, você já me falou várias vezes larga essa merda, vai ganhar dinheiro e tal. É, eu acho que a melhor coisa que pode acontecer com você é se ser caçado, velho. Porque vai te obrigar a você... Vai tomar no seu cu, vai, moleque. Vai te obrigar pra você ir no caminho bem melhor, cara. Essa merda não tem solução, não, cara. Essa bando de cambada corrupta e maldita que só quer saber de ganhar, ganhar, ganhar e explorar o brasileiro. Você acha que não vai, velho? Não vai. A gente não tem... Todo mundo que chegar lá vai acontecer o que aconteceu com você. Se você não se corromper, você vai ser expelido. Mas ao mesmo tempo, cara, a gente não pode deixar as coisas como estão. Mas eu não acho que você resolve na política, tá ligado? Não resolve dar dentro. Mas vai evoquer, pegar em armas? Não, que armas, cara. Eu acho que você tem que trabalhar... Você é um excelente comunicador. Eu acho que a comunicação e a cultura, junto com a tecnologia, são o que fazem as mudanças estruturais na sociedade que a gente precisa. Mas sim, tudo bem, mas a comunicação e a cultura sem poder institucional tem um limite até a promoção de mudança que ela pode fazer. Eu não sei se tem, cara. Cara, você poderia comunicar muito bem, sei lá, a abolição da escravidão. Se não tivesse a caneta pra assinar o fim, não acabava. Eu discordo. Eu acho que a caneta, ela só assinou porque houve uma comoção, uma convulsão social... Perfeito, mas preciso... Que obrigou que a caneta fosse assinada. Ótimo, concordo com você. Agora, precisou ter uma pessoa com essas convicções influenciada por esse ambiente, com a caneta na mão, pra fazer isso? Eu não sei se eles tinham essas convicções que você tá falando. Eu não sei se eles... Eles... Oh, meu Deus, vou assinar essa porra porque eu sou o bonzinho. Eles só falaram, mano, se eu não assinar essa porra, o povo vai fazer uma merda aqui pra mim e eu vou assinar essa porra. Não é bem assim, cara. Muitas vezes você precisa das pessoas em posições institucionais pra promover mudanças estruturais, porque os problemas estruturais que a gente tem hoje passam diretamente pelas instituições. Cara, não... E eu sinto que um espaço que eu deixar de ocupar é um espaço que vai ser ocupado por um pilantra. Não, tudo bem, mas pensa... Pensa na revolução da comunicação que aconteceu nos últimos 10 anos. Certo. Ela não foi porque um político assinou alguma coisa. Óbvio, não, perfeito. Ela aconteceu porque a tecnologia evoluiu, a internet começou a existir e ficar forte e o povo começou a ter a mais liberdade de se expressar. E aí isso causou mudanças sociais estruturais enormes. Mas não foi um político que assinou, ah, agora todo mundo vai ter internet, tá ligado? Eu concordo plenamente com você. Como você sabe, eu sou um liberal e acho que as grandes mudanças de padrão de vida das pessoas e qualidade de vida veio por meio do trabalho, da inovação, da tecnologia na iniciativa privada. Algumas vezes no setor público, mas na grande maioria da iniciativa privada, que aumentou a qualidade de vida e fez a maior parte da população mundial crescer 10 vezes, né? A maior parte da população mundial não. A população mundial crescer 10 vezes, muita gente sair da pobreza, né? Muita gente fazer fortuna e etc. E a gente sair de uma situação calamitosa ali do século XIX para uma situação muito melhor que a gente está hoje. Mas existem injustiças estruturais no nosso país. Assim, sistematicamente, todo dia, nesse exato momento, dinheiro do mais pobre sai do imposto para ir para o mais rico e, em regra, uma elite ou corrupta ou corporativista. Ou é um empresário que tem um poder de lobby muito grande para manter seu privilégio, seja de barreira burocrática, seja de privilégio tributário, como a própria imprensa tem. A imprensa não paga imposto sobre folha de pagamento. E a elite de corporação pública, que tem muito poder em Brasília e que segura também e que recebe... Ah, os dois maiores gastos. Os dois não, porque primeiro tem a Previdência, mas a Previdência a gente também inclui os privilégios da elite do setor público. Mas os dois maiores gastos do nosso orçamento é o quê? Um, folha de pagamento. Estou falando federal, que é justamente o cara que mais recebe no Brasil inteiro. Folha de pagamento. O segundo é privilégio tributário. Alguns setores que não pagam e todos os outros pagam mais por causa disso. Então, precisa de gente nas instituições para mudar isso? Não acho que precise. Tipo, ok, é legal. Seria bom, no mundo perfeito, a gente aprova um monte de políticos que são corretos e honestos e eles fazem essas mudanças que seriam maravilhosas. Mas, quando que isso aconteceu? Pô, isso aconteceu... A gente conseguiu avançar ao longo da história com o plano real. Mas isso foi porque estava uma pressão social enorme e os caras falaram, ou a gente faz isso, ou vai foder para todo mundo. Estava uma baita pressão com o Sarney também, estava uma baita pressão com o Collor também e eles fizeram um monte de cagada que não solucionou o problema. Precisou de gente qualificada chegar com o poder institucional, no Banco Central mais especificamente, para implementar essa política pública. Agora, a pressão social para resolver o problema existia desde a época da ditadura. Eu posso até concordar que eles eram qualificados, mas eu não concordo que eles eram bem-intencionados. Não, eu, Arvão, pelo amor de Deus. Você acha? Porra, Gustavo Franco, Perça Arida, não tenho dúvida de que era gente bem-intencionada. Claro que é gente que também tem o seu pensamento pessoal, profissional. Pô, se eu resolver o problema da inflação no Brasil, caralho, a minha carreira vai decolar, como praticamente todos envolvidos no plano decolou. Mas, sem dúvida nenhuma, tinha uma coisa de nobreza, de grandeza, de ajudar o meu país a ter uma moeda. É, eu não compro muito essa versão dos fatos, cara. Eu não acredito muito na nobreza do homem, ainda mais depois dessa polêmica toda que aconteceu com a gente, cara. Olha esse mundo que a gente está vivendo, cara. Você acha que tem uns caras na política com nobreza mesmo? Cara, é excepcional, mas tem. E você acha que eles fazem alguma diferença? Eu acho, cara. Eu acho. Você acha? Eu acho que foi justamente por esses caras que as grandes mudanças começaram. Porque as grandes mudanças nunca começaram com... Começa do povo, pô. Começa da cultura. Não, não. Perfeito. Perfeito. Mas a parte da influência na cultura inclui você ter pessoas em espaços de debate público e institucional que tenham voz e que tenham repercussão. Muita gente. Eu acho que a maior parte das pessoas que me conhecem hoje é até quando eu vou palestrar em faculdade e tal, em escola, o cara fala, é, meu pai, eu falava de você. Quando eu era criança, eu falei, caralho, estou velho assim? Mas, não, é que, tipo, realmente, se o cara está na faculdade, tem 18 anos, na época do impeachment, o cara tinha 12. É verdade, né? Então, realmente, o cara, o pai dele falava e aí eu eventualmente ouvia de MBL e tal e... esqueci o que eu estava falando. Você estava defendendo que é importante ter pessoas boas na política. Isso. Mas por que eu cheguei nessa parte do moleque me falando? É porque você... Ah, é, não, lembrei. Porque boa parte hoje das pessoas que me conhecem, me conhecem por causa do mandato, por causa da minha atuação em espaço público, meu espaço em imprensa, meu espaço na própria Câmara, no debate público, né, propostas, enfim. Tem um espaço de me comunicar em razão disso também. É, com certeza você ter a alcunha de deputado federal atrai as pessoas pra saber o que você está falando, porque é importante pra elas, né? Sim. Não, eu concordo com isso. Então a gente concorda. É, com certeza você ter a alcunha de deputado fuga, né? Legenda Adriana Zanotto